Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês a umectação noturna que eu faço com óleo de coco, tá? Então eu vim mostrar pra vocês como que eu faço a aplicação. O óleo de coco que eu uso pra fazer umaectação noturna ou diurna é esse aqui da Copra. Ele é um óleo de coco extra virgem, prensado a frio. Quando tá frio ele fica assim durinho, ele fica branquinho. E quando tá calor ele fica líquido, tá? Vocês encontram pra vender super fácil em lojas de produtos naturais, então vocês vão encontrar super fácil aí. Ele custa em média R$17 a R$20 esse de 200ml, tá? Mas vocês encontram pra vender ele em tamanho maior, então vai da opção de vocês. Pra quem não sabe, o óleo de coco ele é comestível, então dá pra você fazer receitinhas, tá? Então ele tem vários benefícios pro nosso corpo, inclusive pro cabelo. Então tem vários benefícios pro nosso cabelo. Ele estimula o crescimento, hidrata, diminui o frizz. Se você tem algum problema no couro cabeludo e aplicar ele no couro cabeludo, né, fazendo uma massagem, ele vai tratar esses problemas como calvície, oleosidade excessiva, caspa. Ele devolve o brilho pro cabelo, se o seu cabelo tiver sem brilho, sem vida, opaco. Ele vai devolver vida pro seu cabelo. E ele também ajuda aí nas pontas duplas, por isso que eu amo. Então chega de blá blá blá, vamos pro vídeo. E se preparem que esses vídeos tem cenas fortes. Vamos lá conferir. Oi gente, tudo bem? Bom, já é bem tarde, eu já tomei meu banho. Então como amanhã eu vou ter que lavar meu cabelo, decidi fazer uma umectação noturna com óleo de coco. E aí eu vim compartilhar com vocês. Eu tô na cozinha agora e eu vim derreter meu óleo de coco. Ele tá um pouco sólido, ó. Quando tá um pouco frio, ele fica durinho. Então eu vou dar uma derretida nele no micro-ondas. Eu acho que em uns 20 segundinhos ele já derrete. Vou colocar vocês aqui. Aí gente, ó, pega um potinho. E uma espátula. Uma colher de plástico. E aí eu vou pegar a quantidade que eu vou usar no meu cabelo. Vou colocar um pouco. Se precisar de mais, eu pego mais. E o óleo de coco que eu usei é esse aqui, ó. Coloquei aqui no potinho. E agora eu vou colocar no micro-ondas pra derreter um pouco. Vou colocar 20 segundinhos. Coloquei 20 segundinhos e ele já derreteu. E agora eu vou aplicar no meu cabelo. Gente, tô no meu banheiro. Coloquei vocês aí na pia. E agora eu vou desembaraçar meu cabelo. Pra aplicar o óleo de coco. E aí eu vou dividir ele em duas partes. Como eu sempre faço. Vou prender de um lado. E agora eu vou pegando mechinhas daqui de trás. E aplicando o óleo de coco. Ó, eu pego ele aqui na mão. E aí eu vou aplicando desde a raiz. Principalmente no couro cabeludo, tá? Pode aplicar, gente, no couro cabeludo. Pode não, deve. E aí eu vou fazendo uma massagem. E aplico em todo o meu cabelo. Gente, eu vou aplicar aqui em todo o meu cabelo. E já volto pra conversar com vocês. Bom, gente, terminei de aplicar o óleo de coco no meu cabelo. Então só pra reforçar, eu apliquei mecha por mecha, tá? Enluvando bem o fio. E também apliquei no meu couro cabeludo fazendo uma massagem com o próprio óleo de coco. E agora o que que eu fiz? Eu fiz um coquezinho, ó. Bem folgado, com uma xuxinha. E eu não coloco nenhuma touca na cabeça, nenhuma camiseta. Eu não coloco nada. A única coisa que eu faço é forrar meu travesseiro. Eu tiro minha fronha e coloco uma camiseta velha que eu tenho aqui em casa. Próvido pra fazer uma equitação. Então eu forro meu travesseiro com ela. E eu durmo tranquilamente. Então, amanhã, quando eu acordar, eu volto aqui pra conversar com vocês. Que aí eu vou lavar meu cabelo, vou secar. E vou mostrar também o resultado pra vocês, tá bom? Dois mil anos depois. Bom dia, gente. Acordei. A minha cara é de sono. E agora eu vou lavar meu cabelo. Vou falar baixinho, porque você tá dormindo. Vou lavar meu cabelo agora. E eu vou usar essa linha. Ai! Quase cai. Vou lavar meu cabelo agora e eu vou usar essa linha aqui, ó. Seduction. Seduction, não sei. Profissional. Ele é de coco também, vem óleo de coco, amido de milho, vitamina A, panthenol e silicones especiais. Vou usar o shampoo e o condicionador. E, gente, eu paguei, só pra adiantar, eu paguei R$35,00 no shampoo e condicionador de um litro. Então, eu vou lavar com ele e vou escovar meu cabelo e daqui a pouco eu volto. Banho tomado, cabelo lavado. Gente, lavei três vezes com o shampoo e depois apliquei condicionador. E agora, como eu vou usar secador, vou aplicar um protetor térmico. Vou usar esse daqui da Sage, hidratação intensa. Na verdade, ele é um levin com proteção térmica, ele é maravilhoso. Então, eu vou aplicar no meu cabelo e depois eu vou secar com o secador, vou escovar. E volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês dessa humectação. Gente, olha o resultado. O cabelo fica assim, bem brilhoso. Bem macio, gente. Fica bem soltinho. Sou apaixonada por essa humectação. Óleo de coco é vida. Gente, se joga no óleo de coco pro cabelo, que ele é maravilhoso. Tem vários benefícios pro cabelo. Vale super a pena. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa bastante like. Desses vídeos aí, amadores, assim, sem muita produção, é meia descabelada, sem maquiagem, com a cara inchada, de que acabou de acordar. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa bastante like aqui pra mim. Deixa, comenta bastante aqui embaixo, que eu trago mais vídeos como esse. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!